Logo que eu abro meu Facebook, um compartilhamento aqui do excelente Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação na época da Pátria Educadora, da Dilma. E muito interessante, vejam só. Brasileira tem tese de mestrado considerada a mais importante do mundo para a biologia. Está no site Razões para Acreditar. E outra, bolsista do Ciências Sem Fronteiras. Importante frisar isso. Bom, e aqui uma mensagem do Dautos Sirnes, que é cientista e CEO, bom, cientista. Estudou na Stanford University, vive no Rio de Janeiro, etc. Esse nome não me é estranho, o Dautos Sirnes. Daqui a pouco eu vou puxar minhas informações dele. Mas ele diz o seguinte. Olá, Fernando. Tenho certeza que seu canal vai crescer muito. É questão de tempo. Corrupção e o descontentamento com o PT criaram uma repulsa da população quase geral, com os valores sociais e de esquerda. Enquanto isso, a televisão mostrando os protestos na França. Mais 60 feridos, né? Bem mais de 200 feridos. Deve já estar chegado a 300. Mais de 100 presos, né? E, bom, não sei também se tem o Steve Bannon por trás. Hoje em dia a gente tem que desconfiar de tudo. Acambulho de jornalítica. Agora, se Macron fosse árabe, latino ou africano, seria já considerado um ditador. Mais de 100 presos, uma mulher morta. Bom, vários feridos. Então ele diz que meu canal vai crescer e tal. É questão de tempo. Meu canal tem 5 mil. Cresceu bastante já. Tem 5 mil inscritos. A corrupção e o descontentamento com o PT criaram uma repulsa da população quase geral, com os valores sociais e de esquerda. As pessoas que são de esquerda ou mesmo apenas admiram tais ideias, não queriam, não querem ser associadas ao PT. Porém, a derrota do PT pela extrema-direita de Bolsonaro está fazendo a esquerda renascer de uma forma que nunca houve antes. O tiro no pé de quem queria a morte dos esquerdistas foi tirar o PT através de Bolsonaro. Te aconselho a seguir adiante com o seu canal e, se possível, formar amizades com outros canais semelhantes. Te aconselho a seguir adiante com o seu canal e, se possível, formar amizades com outros canais semelhantes e ideias com o seu. De fato, agora está brotando canais e mais canais e canais que já existiam antes, mas vindo com força de maneira mais incisiva. Realmente, fazendo uma frente contra todo esse atraso, fundamentalismo religioso, extremismo, militarismo, etc. Está vindo uma frente cultural e subcultural também nas redes sociais contra tudo isso. Que bom! Porque é isso que vai decidir o rumo a partir do ano que vem e nos próximos anos. Que bom! Vamos com força, com luta, mais luta do que resistência. Mas com resistência também, mas com luta e garra e estratégias.